Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chego lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês Eu sempre fui o cor de meus zoados, me disseram que vídeo sim era percar de tempo Não sabiam que eu nunca me importei, porque desde sempre acredito em mim mesmo E quando acreditei, acreditaram por mim, nos momentos mais ruins vocês estavam aqui Sei que sete minutos sempre é na zoeira, mas a grandidão que sinto não é brincadeira Muitas pedras foram jogadas no caminho, muita dúvida se um dia um trampo ia gerar retorno Provamos a todos, hoje somos fãs, o motivo do nosso maior conforto Os dias somos fãs, vocês estão aí se precisar E os dias bons juntamos a galera e famos celebrar Nunca soube me expressar e nem falar direito, só com a música venho mostrar A gratidão dentro do todo Já são quatro anos, já são quatro anos de estoca E vocês sempre estão do nosso lado Seja no fracasso ou na bloca A gente só queria falar obrigado 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 Não, não, não Obrigado Não, não, não Eu convive com a minha depressão Evitando a pressão Até ter o parque de uma vida adulta Mesmo distantes, juntos, sentindo a legião Se precisarem de um amigo, não salve-nos Vocês São os responsáveis por nós dois estarmos vivendo um sono E aprende de quando eu digo só demora Porque sempre queremos honrar vocês no que contamos Nunca não foi como um pai e uma mãe Pra mim também me ensina a consertar Me ensina a criar Me ensina o ar Me sente bem Trabalhamos desde criança pra conquistar o amanhã Quando vemos um fã Nos tornamos mais fãs Milhões de motivos me fizeram continuar Milhões de motivos nos ajudaram a cicatrizar Milhões de motivos estavam aqui pra nos apoiar Mesmo com milhares de programas Dias de anjos estavam juntos pra ajudar Já são quatro anos de estoca Apoi E ainda é o que الحia Apoi Só Hollow Obrigado.